DJ MP7, falta, falta putaria porra, falta putaria porra, falta putaria porra, falta putaria porra, falta putaria DJ 7W, o brabo da putaria Esse é o DJ Luiz do Grau, dando grau nos beat cachorro Tô tá ligando meu pauta, querendo na fia safada, sentando de toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, pô vou te botando Vou te botando, vou te socando, botando, socando, pô Vou te botando, vou te botando, vou te botando Ela que co botonela, ela que co botonela Colocada pinetada, botando, colocada pinetada, socando, você grita rindo Ela que co botonela, ela que co botonela Colocada pinetada, botando, colocada pinetada, socando, você grita rindo DJ MP7, falta, falta putaria porra, falta putaria porra DJ 7W, o brabo da putaria Coldra, Steel 7W, o brabo da putaria QGN Sim, sim, sim